Tristeza Tristeza Amor, que saudade Que me vira pelo avesso Que revira meu avesso Você não afaga no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Você não afaga no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Tristeza Tristeza rolou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso Que me vira pelo avesso Puseram uma faca no meu peito Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço O pagode está bom, por enquanto é o começo Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço É que ela foi embora e nem deixou seu endereço Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Vai pra missa seu menino, não esqueça, reza um terço Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço E é isso que eu recebo em troca de tanto apreço Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Barraquinho cai no samba, que nem menino trafesso Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Eu fiquei assim parado, que nem boneco de gesso Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço O Hermínio fez a rima, que mereço com apreço Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Tô apagando meus pecados, o meu erro eu reconheço Mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço